Salve, salve família, firmeiro total, mano! Seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, mano, a como deixar o seu boom bap mais swingado, mais envolvente, mais ritmado. Tá ligado aquele boom bap que você ouve e não consegue ficar parado? Só que... Aquele que você tem que dançar junto, tá ligado? É isso aí, mano. Então beleza. Então vamos lá, mano. Vamos pra tela do computador. Tá aí, ó. Primeiro de tudo, o BPM é um boom bap, né, mano? Então é 90 BPM. Aqui tá o sample que eu já fiz. É um beat meu, que eu fiz em outro projeto. Eu só exportei o sample aqui, que são vários instrumentos tocados junto e tal. Então vamos só dar uma ouvida aí no sample pra vocês entenderem. Demorou? Aí é a introdução, tá ligado? Tirar o click. Aí vai entrar tudo, tudo, tá ligado? Meio que no reggae, ó. Então é isso. Agora é o seguinte, mano. Como que a gente vai swingar isso, tá ligado? Deixar bem swingado, assim, ó. Aquele que você não consegue ficar parado. Primeiro eu vou fazer aqui uma bateria normal. Sem swing nenhum. Só pra você ver a diferença depois, tá ligado? Beleza então, família, ó. Fiz aí a bateria, o loop de batera. Fiz ele simples, mano. Até mexi no pano, no volume. Deixou o chimbal um pouquinho mais baixo. A caixa um pouquinho mais baixa. Joguei o chimbal pra direita. E o que eu fiz? Eu montei ele certinho em cima do grid, ó. Tá ligado? Ó. Certinho em cima dos risquinhos aqui. O que é o grid? Grid é esses risquinhos. Demorou? Então eu vou soltar pra vocês ouvirem, ó. Beleza. Tá normal. Tá certinho no tempo. Mas tá sem graça, mano. Tá ligado? É tão demais e... E o que eu vou fazer então? Agora que vem o bagulho. Pra dar swingada mesmo no loop da batera. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa. Vou mutar aqui o chimbal. Vou mexer no bumbo primeiro. O que eu vou fazer? Ó. Tá vendo esse tudum? Então ó. Tudum. Toda vez que ele for fazer tudum, assim, rapidinho, nesse ritmo, eu vou dar uma atrasada nesse primeiro. Então se liga. Ó. Era pra ser aqui, né? Tudum. E o próximo aqui. Tudum. Então eu vou pegar, vou atrasar um pouquinho do risquinho ali. E o outro normal. No grid. Entendeu o que eu fiz? Só arrastei o que tava aqui nesse risquinho. E o... O outro normal. E o que eu vou fazer? Pegar esse que tá atrasado. E vou diminuir o volume só dele. Vai dar uma humanizada, tá ligado? Vai parecer que alguém tá tocando. Ó lá. Diminuiu o volume dele. Tá vendo? Então se liga. Viu? Tudum. Tudum. Ficou bem mais perto um do outro. Tudum. Já deu uma swingada. Então vou fazer nos outros também. Vamos ver. Eu... Dei uma atrasadinha naqueles bumbos que são um perto do outro. E abaixei o volume. Né? Então vamos ouvir como ficou. Só isso que eu fiz até agora. Ó. Tudum. Tá ligado? Só abrir um parênteses aqui, mano. Aqui embaixo no primeiro link. Você clica lá que você vai baixar grátis. É grátis. Não precisa pagar nada. Você só clica e baixa um e-book que eu fiz, mano. Porque eu dou três dicas de como você melhorar a sua gravação de voz. Tá ligado? Então às vezes você tá querendo gravar a voz aí no seu quarto. No seu home studio. Tô ligado que tem várias dificuldades. Eu também tive um monte já. Até eu tenho meu lugarzinho separado. Eu dei três dicas nesse e-book aí. Pra você melhorar a sua gravação. E deixar ela com qualidade boa. Tá ligado? Profissional mesmo. Então clica aí e baixa, mano. Vamos voltar lá então. Então beleza. Então ficou isso. A caixa eu não vou mexer nada. Vou deixar ela retona. Porque ela marca bem o ritmo. Tá ligado? Aí beleza. Acabou? Não. Dá pra dar mais uma swingada ainda. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o chimbal. E mexer nele. Ele tá retão, né? Ó. Retão. Então vamos atrasar ele um pouco. Vou cortar ele. Cada nota dele. Vou fazer só no primeiro compasso aqui. Depois eu copio. E aí é o seguinte. O chimbal ele tá em colcheia. Duas notas por tempo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Entendeu? Quatro tempos. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. 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 Então toda segunda nota de cada tempo. Que no caso seria essa. Um, dois. Um, dois. Essa. Um, dois. Essa. Um, dois. Essa. Eu vou fazer o que? Vou diminuir aqui pra não subir em cima da outra. Vou dar uma atrasadinha também. Bem de leve. Atrasadinha e abaixada. Vou abaixar pra humanizá-la. Vai pra... Forte, fraca. Forte, fraca. Forte, fraca. Tá ligado? Então, ouve aí. Vamos copiar e colar lá pra frente pra vocês ouvirem melhor. Olha lá. Tá ligado? Aí você pode fazer assim, mano. Tipo, você pode incrementar, por exemplo. Fazer uma variação na segunda parte, por exemplo. Assim, ó. Assim, ó. Trapa. Aqui também eu vou abaixar. Olha lá. Tá ligado? Tá ligado? Então é isso, família. A gente deu uma modificada e, tipo assim, dá pra você ver que é um detalhe, tá ligado? Que você já modifica o beat todo, mano. Já dá outra cara pro beat. Vamos comparar agora o que tava antes e o que tá agora. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Deixa uma dúvida aí Que eu vou tentar fazer algum vídeo Dá like no vídeo aí Que ajuda também E não se esquece de baixar o ebook aí Que eu deixei, tá ligado? É só colocar o seu e-mail lá Que você vai baixar automaticamente Você colocando o seu e-mail lá Você vai entrar numa lista aqui Numa lista de e-mails que eu tenho Que eu mando conteúdo exclusivo direto, tá ligado? Totalmente grátis, mano Eu mando conteúdo exclusivo Não é o mesmo conteúdo que eu posto aqui no YouTube Entendeu? Então, corre lá, mano Tamo junto Demorou? Valeu!